Olá pessoal, eu sou o Bulacha, proprietário da Palatino Camesas. Esse momento aqui está sendo muito importante para nós, a realização de um sonho, esse Outlete para Jaraguá, um sonho que já vem de muitos, muitos anos. Para nós é um motivo de muito orgulho aqui hoje, ter esse tanto de empresário participando dessa reunião. O Enes Antônio da Silva, mais conhecido como Gordo, sou proprietário da Dígito 4 Confecções. A gente almejava isso há vários e vários anos e vem em nome da sociedade, da população jaraguense, falar que grande avalia esse Outlete quem vem, que vai gerar muitos empregos. O que passa de gente nessa rodovia todo santo dia é muita gente, quase 500 mil carros por mês. Nós queremos parar num lugar que seja bonito, que tenha estacionamento, que tenha um banheiro limpo e que tenha a opção de compra. É exatamente isso que trata o Outlete. É oferecer exatamente isso para as pessoas. Passarela da Moda não é apenas um ponto de comercializar. É um lugar de lazer, é um lugar de apresentar produtos, é um lugar de você ter a condição de transformar numa rota de gastronomia, de uma coisa que todos nós sonhamos, eu chegar em um local e poder fazer de tudo, como existe em inúmeros e inúmeros lugares no Brasil e no mundo. Ele me disse assim, realiza o sonho que o Lineu começou, termina o que o Lineu começou, que é aquela ideia da duplicação da BS 153, do shopping, da passarela da moda, do Outlet, transformando isso aqui numa rota comercial.